Apertando o Cerco E não vim aqui para discutir Eu cheguei a uma fase da vida Em que um homem quer paz, segurança e satisfação E isso não é mais possível Aqui na Califórnia E por acaso alguém que quis segurança Não teve que lutar por ela? Por favor, já tomei minha decisão Não tem ideia do que está fazendo Se fugir agora Será como fazer o primeiro buraco no Dick? Outros podem decidir fugir Nós trabalhamos, planejamos Construímos e sonhamos Tudo isso é para nossos filhos e para os filhos deles Como pode se entregar sem ter lutado? São os mesmos argumentos que o senhor usou há seis meses E a cada dia as coisas ficaram piores Em vez de melhorarem Quer saber de uma coisa? Nada vai mudar se as pessoas só pensarem Em fugir de seus problemas Talvez tudo melhore se os fazendeiros se unirem Então vocês acham Que devemos fazer justiça com nossas mãos? É claro que não Eu vou viajar amanhã para Monterrey Pedirei ao governador que nos dê reconhecimento oficial Nós seremos como um exército Mas sem uniforme Estaremos preparados para defender nossos lares Nosso país e nosso rei contra qualquer inimigo Estamos muito longe da Espanha É difícil para sua majestade mandar reforços Parece que é a única solução Eu só espero não estar assinando minha sentença de morte Não se arrependerá Dom Alfredo Ficaremos juntos todos nós Sabe Outros homens estão assinando juramentos como esse Em San Diego, Santa Bárbara, Boina Aventura Em todos os lugares Posso levar para a biblioteca? Sim, por favor Com licença Levarei a petição assinada comigo para Monterrey Mas Diego ficará com a lista de todos os que assinaram E no caso de haver alguma emergência Ele pode reunir todos vocês Ele pode reunir todos os que assinando Entrou pela passagem da sala? Tenha mais cuidado, Bernardo Mesmo não estando meu pai Temos outros criados na casa Sargento Garcia? Ah, o senhor está aí, Dom Diego Ora, sargento, que surpresa agradável Não quer entrar? Obrigado Por favor, sente-se Bom, aqui devo a honra da visita Eu trago boas notícias, Dom Diego O senhor vai ter companhia Ora, é uma boa notícia Quem está vindo? Sua Excelência O senhor José Sebastián de Varga O novo administrador da região sul da Califórnia Ele já está a caminho Ele vem pra cá me visitar? Sim Bom, agradeço pela informação, sargento Eu me prepararei para recebê-lo Acha que posso convencê-lo a ficar para jantar? Sim, acho que sim Se me der licença, vou informar aos criados Ah, vem mais alguém? Dom Diego, há um pequeno detalhe Que eu devo explicar ao senhor O administrador quer uma fazenda Enquanto a casa dele está sendo reformada Pense bem, Dom Diego De todas as fazendas da região Ele escolheu a sua Deixa eu ver se entendi, sargento Quer dizer que esse administrador Vem aqui tomar conta desta fazenda Mesmo contra a minha vontade? Bem, é o senhor que está dizendo Mas é verdade, não é? Sim Muito bem, sargento Eu não vou permitir Sinto muito, Dom Diego E peço que espere lá fora E diga ao administrador Que se ele quiser esta fazenda Terá que vir tomá-la à força Por favor, Dom Diego Não precisa ficar assim O meu pai, o pai do meu pai Defenderam este lugar E eu farei o mesmo Dom Diego, como poderia defender O administrador Ter um soldado sob suas ordens? Não tem escolha O senhor vai sair, sargento Eu vou ter que começar a me defender agora Eu esperarei lá fora, Dom Diego Mas, por favor, abaixa essa espada Antes que alguém se machucue Porque eu vou te dar volta Eu procrastino Não acho que vai acontecer Eu só tenho que rever Não. Eu sou eu O que é? Bisbilhotar o Administrador? Tem razão, como sempre, Bernardo. Pelo menos ficaremos sabendo de muitas coisas. Coisas que ainda não descobrimos. O Administrador já chegou. Achei que devia avisar. O Administrador já chegou, achei que devia avisar. É claro. Espero que ele goste de nossa fazenda. D. Diego, Sua Excelência, José Sebastián de Varga. Excelência, este é D. Diego de La Vieja. O novo Administrador da região sul da Califórnia. É um prazer. A seu dispor, senhor. Quero apresentar meu secretário e associado, Juan Greco. Espero que a Ache está fazendo adequada. É um grande privilégio ter um homem de seu nível como hóspede. Achei que está em casa. É impressionante, D. Diego. Obrigado. Eu devo explicar a V. Exª que meu pai não está em casa neste momento. Eu sei. Tive o prazer de conhecer Alejandro de La Vieja em Santa Bárbara. Ele ia para o norte, eu vinha para o sul. Ele ia a Monterrey, eu creio. Sim. Ver o Governador? O que está me preocupando, Excelência, é se acharia mais confortável o quarto de meu pai durante a ausência dele. Acompanhe meu criado. Ele mostrará o quarto de meu pai para vocês. Ah, esquecendo. Ele não fala nem escuta. Bom, cavaleiros, devem estar cansados depois dessa viagem até aqui. Querem passar para a biblioteca para relaxar um pouco? Obrigado. Por favor, sentem-se. Aceita um cálice de vinho? Obrigado. É nossa safra, temos muito orgulho disso. Obrigado. Obrigado, senhor. Vossa Excelência ficará muito tempo? Talvez por algum tempo. Meu pai deve estar de volta em uma semana. Está tudo bem? Ele será bem recebido. Em sua própria casa? Eu não creio que Sua Excelência tenha dito dessa forma. Eu disse exatamente dessa forma. Por favor, compreenda, Dom Diego. Está dentro de meus direitos, a assumir esta fazenda e exigir que o senhor e seu pai saiam. Mas como sou racional, os senhores poderão ficar aqui. Pelo menos por algum tempo. O problema, Excelência, é que meu pai não é tão racional assim. Ele pode se dispor a lutar pelo direito de ficar na fazenda dele. Só se quiser reunir seus amigos e vizinhos, que ele convenceu a serem soldados. Eles podem atacar o administrador e os soldados do rei? Eu não disse isso. Ainda bem que o senhor não disse isso. Porque seria alta traição. Mas não precisam discutir sobre as atitudes que um homem não tomou. Tem uma biblioteca esplêndida, Dom Diego. Eu não sabia que poderia encontrar tantos livros em Los Angeles. Temos orgulho disso, senhor. Alguns desses livros têm histórias fascinantes. Eu vou repetir. Seu pai será bem-vindo a esta fazenda quando voltar, desde que ele reconheça que eu dou as ordens aqui e se comporte conformemente. Quero me dar licença, senhores. Tenho coisas a fazer. Com licença. Pode não ser bom, Excelência, se nós tratarmos o jovem de La Vega indevidamente. Sabe que ele pode fazer oposição a nós. Eu pedi seu conselho por acaso, Greco? Eu só estava... Eu não quero que me diga o que fazer. Você deve fazer o que for de sua incumbência. E faça o melhor possível. Sim, senhor. Não fique impressionado por julgamentos precipitados, impressões que são apenas de um primeiro momento. Sei tudo sobre o jovem de La Vega. Ele é um jovem presumido, a maior decepção do pai. Ele fugirá de uma luta se tiver uma oportunidade. Que convencido e egoísta! Assim é demais! Eu não posso morar na mesma casa com um tipo desse e suportar sua pretensão. Se eu pudesse, eu o jogaria pela janela. Eu não tenho provas, mas para mim, o administrador é um agente do Águia. E é melhor tirarmos essas penas do quarto. Deve haver muitos olhos curiosos por aqui. Muitas pessoas bisbilhotando. O que foi, Cabo? Eu queria ter certeza de que o senhor estava aqui antes que eu assumisse meu posto. Seu posto? É, eu vou ficar com o senhor para protegê-lo. Me proteger de quê? Apenas protegê-lo. Está vendo? Prisioneiro em minha própria casa. Eu fiquei sabendo que o senhor mandou que o Cabo ficasse sempre comigo para me proteger. Bom, eu farei uma pergunta fácil de responder. Proteger-me de quê? Tenho certeza de que o Cabo não é um especialista. Então ele protegeria o senhor de tudo que aparecesse. O senhor deve entender, Dom Diego. Seria muito embaraçoso para o administrador se acontecesse algo com o senhor enquanto ele estivesse em sua fazenda. Bom, isso é muito gratificante, mas eu me sentiria mais à vontade se não tivesse um soldado constantemente ao meu lado. Não é nada pessoal, Cabo. É só uma questão de princípios. Se isso o incomoda, Dom Diego, eu ordenarei que o Cabo vigie o lado de fora da fazenda. Afinal, tenho certeza de que o senhor está seguro nestas paredes. Cabo, eu quero que fique de guarda lá fora. e eu quero que fique de guarda lá fora da fazenda. Vamos passar para a biblioteca? Ah, eu peço que me deem licença. Vou falar com os criados e os encontrarei logo. Não será necessário, Dom Diego. Eu já instruí os soldados a darem ordens aos criados da fazenda. Mesmo assim, excelência, eu tenho que explicar aos criados. e eu tenho que explicar aos criados da fazenda. Não, ah, que estranho, Bernardo. Não estão cortadas como as outras. Mas sabemos que o administrador trabalha para o Águia. Não entendi. O que foi? O que foi? Este vinho é para o administrador. Leve para ele na biblioteca. Sim, sargento. Mas o senhor mandou que eu lhe mostrasse tudo antes de servir. Essas foram as ordens do administrador. Bem, já me mostrou, agora sirva. Está bem, depois voltarei e retirarei a mesa. Vamos lá. Cabo? Que bom. Só estava aí. Estava lhe procurando. Esperava me encontrar sentado, comendo nesta mesa. Não, sargento, mas quando olhei nessa direção... pensei que tivesse sobrado uma perna de carneiro. Mas eu não vejo. É lógico que comeram tudo. Até o osso? O que está fazendo aqui? Devia estar protegendo D. Diego. O administrador me mandou ficar de guarda fora da fazenda. Disse fora? Venha. Trajeto. Sim, excelência. Há uma mala perto da cômoda. Traga para mim. Pois não, excelência. Se está de guarda do lado de fora da fazenda... Deve ficar de guarda. Está bem. Saia logo. Vou ouvir o que está vendo na biblioteca. Deve ficar de guarda do lado de fora da fazenda. Fique tranquila, excelência. Eu mesmo ficarei de guarda. A senhora tem um novo cheio de guarda. Não sei se faz de guarda do lado da fazenda... Não sei se faz do lado da fazenda. Peço louco. Não sei se faz da sua luz. Ah, meu Deus me mostrou os finais, sembra... Não sei se faz da sua luz. Não, não. Estou avisando. Pagará com a vida se cometer mais um destes erros idiotas. Ele está falando da mala? Eu disse para não deixá-la à mostra. Alguém poderia ter pego. Para que alguém a pegaria? Não discuta comigo, não me questione. Quando eu mandar fazer algo, quero que faça. Temos que fazer de tudo para não chamar a atenção de Adderrando de la Vega. Fale alguma coisa, não fique aí calado. Fique vigiando, eu vou até o quarto secreto. Procure algum quadro que se mova na parede... ou qualquer grupo de livros que possa ser removido. Eu já procurei em todos os cantos e não achei nada. Não há nenhum piso solto no chão. Mas conheço essas fazendas e sei como foram construídas. Algumas têm passagens secretas. Quase todas têm compartimentos secretos onde escondem objetos valiosos. Devagar. Acho que encontraram uma passagem secreta aqui. Dica-se. Vamos, em região da Árraia de Maight, vamos! Vamos, no futuro. Vamos close-lhe, Vitória e Altens, por que não ethão terá разрubado de 1 omale. Os homens que morreriam pelas terras dele. Como sabe se existe essa lista? Os homens podem estar na cabeça dele. Não de 50 homens. Eu sei que ele a escondeu em algum lugar. E se quiserem morrer por suas terras, logo lhes daremos uma chance. Eu encontrei alguma coisa. Veja isto. Isso não é importante agora. Primeiro vamos nos livrar dos nossos inimigos. E poderemos escolher tudo o que quisermos. Deve ser esta lista. Uma lista de nomes. Largue a lista. Se ler um só nome, eu matarei vocês. Larguem! Não gritem. Estou avisando. Permitam que me apresente. Eu sou o Zorro. Tirem seus cintos de costas um para o outro. Tirem seus cintos. Tirem seus cintos. Peço aos cintos. Vamos! Vamos lá. Socorro! Socorro! Socorro está aqui! Calma, D'onde estamos indo? Está trancado, vamos arrombar. Ele fugiu pela janela. Vejam-lá vai-lo. E quando estejam prontos, eu vou mostrar os arredores. Seria bom se um dos seus vaqueiros pudesse ir conosco. Sim, levaria-nos até os limites de suas terras e nos ajudaria a localizar o gado. Acabei de me lembrar. Eu tenho que escrever uma carta para meu pai em Monterrey, antes que o correio parta. Podem me dar licença? Se tivermos um vaqueiro conosco, não precisamos de Dom Diego, não é? É claro. O que foi? São cartas do meu pai, as que ele guardava na biblioteca. Senhor, eu tenho uma pergunta. Quanto está disposto a pagar? Encontre-me em Los Angeles assim que possível. Traga uma resposta e levará seu dinheiro. Assinado o Águia? Parece que é uma carta que o Sr. Varga recebeu do Águia. Tem razão, Bernardo. Não passou pelo correio. Só pode significar uma coisa. Nosso hóspede provavelmente é o Águia. Mas por que viria pessoalmente? Não há dúvida. Está aqui para pressionar todos nós. Eu receio que estamos chegando ao fim de nossa batalha, Bernardo. O que é a raiz? Não há dúvida. Está ali para o caminho para o governo? O que é o homem? Não é o homem? O homem? Amém.